Música Bonjour de uma punta do leste nublada E chovendo De uma bárbara com óleo de coco no cabelo Gente, esse foi um Excelente workout, tô acabada Eu fiz perna, eu fiz Fom rolling, que é aquele negócio Que massageia o corpo todo, só que dói Sabe por quê? Porque eu tô fazendo muito cardio Enfim, tipo, o músculo da perna fica doendo Aí você passa ele, ele solta todo o músculo Poderia mostrar pra vocês, eu mostro pra vocês Próxima vez. Ah, eu tenho no meu celular E depois ainda fiquei fazendo yoga Eu tô tentando aprender Umas, treinando, tipo, eu Faço yoga como Alongamento e prática Mas depois eu fico tentando fazer umas poses Legais assim, sabe? Tipo, tentando melhorar Ó, esse é o que eu tô falando O foam rolling Será que vocês vão saber o que que é? Sabe o que eu tô falando? Então, depois eu fico tentando fazer umas poses Pra aprender, tipo essa Eu tô tentando segurar o máximo possível Parte 1 E a segunda parte Ela seria levantar as pernas E ficar numa parada de Mão Na verdade, é uma invertida na cabeça, né? Não é parada de mão É tipo, parada de cabeça De verdade, eu tô, tipo, acabada Eu vou... Acho que tomar banho e ficar pronta Pra se a gente sair pra almoçar Trabalhar um pouquinho Ah, vou tomar Minha proteína que eu trouxe Dica da vida Todo dia antes do treino Eu tomo o matcha Que é tipo aquele... Ou machá Que é aquele chá verde concentrado E o lótus de coco Daí eu peço água quente aqui no quarto Ou eu desço lá no café da manhã E peço pra colocarem água quente Depois da academia Isso daqui é do Davi, gente Eu não gosto de chocolate Crocante Aí eu trouxe essa proteína De arroz e chocolate Que eu nem gosto muito Eu dá aquela racal, sabe? O gosto não é muito bom Eu não gosto de proteína com gosto Mas enfim Eu trouxe ela Tá aqui o medidor E isso daqui é framboesa em pó Da pura vida Então eu misturo os dois A água na shaker E é meu pós-treino Junto com o pé-treino Posso comer uma fruta Então tem umas frutas aqui Às vezes eu pego no café da manhã No pós-treino Eu não posso comer, na verdade Mas como o almoço é tarde aqui E eu ando acordando cedo Eu comprei bolachinhas de arroz E tem homus aqui Que eu também comprei Num mercado aqui que eu amo Que chama... Que eu adoro ir Porque tem essas coisinhas Que chama Fresh Market Então às vezes eu como Uma torradinha com homus Hoje eu não sei Se eu vou comer Acho que não Porque a gente vai almoçar daqui a pouco Mas enfim É isso Vou fazer minha proteína Nossa, gente Eu fiquei trabalhando E não vi O WhatsApp As pessoas estão me esperando Olha isso, gente Não sei onde vamos almoçar Depois eu mostro Eu acho que eu tô usando E não sei onde vamos almoçar E não sei onde vamos almoçar Mais uma vez Estamos no Lowberg Mas dessa vez a gente veio fotografar fotinhos De lookinhos E olha o melhor fotógrafo da vida Vamos lá Oh É Amor 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 E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não vou papiar, vou terminar o dia. Vejo vocês no próximo vlog e me contem o que estão achando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.